Provavelmente isso aqui você nunca tinha visto na sua vida. Sim, esses aqui são filhotinhos desse pequeno ouriço ali. E mano, esse vídeo acaba sendo muito interessante porque a gente consegue ver que esses bichos já nascem com seus espinhos, que são seus pelos queratinizados. E isso acaba sendo diferente da grande maioria dos mamíferos que nascem com praticamente zero pelos. Ah, e pra quem não conhece, esses animais são ouriços pigmeo africano. Esses bichinhos são muito pequenininhos e são super queridos como pets ao redor do mundo inteiro. Isso porque eles são bichinhos de fácil manutenção e também são extremamente fofinhos e pequenos. Então é fácil ter eles em casa. E outro fato muito legal sobre esses carinhas é que eles se reproduzem muito facilmente. Então é muito fácil sim conseguir tirar filhotes desses animais em cativeiro, ou seja, dentro de casa. Esse acaba sendo também um grande motivo pra esses carinhas serem criados tão comumente como animais de estimação, como pets. Aqui no Brasil nós não temos essa espécie da natureza, tá? Como eu falei, ele é um animal africano, vive lá no continente africano. Aqui no Brasil nós temos outras espécies de animais que chamamos de ouriços, né? Principalmente o porco espinho. E assim como os nossos, esses carinhas aqui também têm esses pelos duros, queratinizados, que parecem realmente espinhos. Mas não são espinhos. E assim como os nossos ouriços brasileiros, esses carinhas aqui também não conseguem jogar seus espinhos como o spike do X-Men. Isso é mito. Mas ainda assim, se você tentar pegar esses bichinhos com agressividade e eles se sentirem ameaçados, eles vão se enrolar e contrair o corpinho deles. E esse pelo afiado deles vai te espetar. E cara, fala sério, é muito legal ver esses filhotinhos recém-nascidos. Eu particularmente nunca tinha visto um desses. É a primeira vez que eu vejo nesse vídeo. Muito maneiro, né? Eu quero ver esse vídeo.